Falando de Cristo O testemunho da irmã também me tocou bastante E eu vejo até que esse texto bíblico que acabou de ler agora Mateus 28, 16 e 18 tem um pouco a ver com o que ela disse Ou seja, quando confiamos em alguém e o seguimos Quando confiamos em alguém e seguimos Teremos algum resultado Por isso que é importante seguir as pessoas corretas Para os resultados serem bons Para os resultados serem bons E por isso que devemos escolher a Cristo Então é por isso que devemos escolher a Jesus Porque assim saberemos qual é o resultado Porque nós vamos saber o que o resultado vai ser E o meu tema é como restabelecer a confiança em Cristo O meu tema é como restabelecer a minha confiança em Cristo Como eu posso restabelecer a minha confiança em Jesus Com Deus Eu tenho três perguntas e também trago as três respostas Eu tenho três perguntas e também tenho três respostas E uma delas é Qual é a vontade de Deus para a minha vida? A primeira é Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como posso saber qual é a vontade de Deus para mim? O que devo fazer para estabelecer a confiança em Deus? O que posso fazer para restaurar a confiança de Deus? A primeira resposta é muito simples É ser fiel A primeira resposta é muito simples É ser fiel A gente vê aqui que os discípulos aqui no 18 Em Mateus 18 fala que Seguiram os homens discípulos para a Galiléia Para o monte que Jesus lhe tinha designado Ou seja, eles foram obedientes à palavra Ou seja, Deus está observando as coisas pequenas que fazemos Tudo começa no pequeno Tudo começa no pequeno Quando aprendemos o pequeno Deus nos coloca no grande Deus nos coloca no grande Nós somos fiéis no pouco Sobre o muito seremos colocados Em grandes coisas Nós também seríamos fiéis no pouco Eu ia pedir ao irmão que possa colocar aí Mateus 25, 23 Para a gente também nesse texto Vamos ler Mateus 25 25, 23 Disse-lhe o Senhor Bem-estar, bom e fiel servo Sobre o pouco fosse fiel Sobre o muito te coloque farei Entra no gozo do teu Senhor As you read from the screen Aqui a gente viu a resposta Do que a gente acabou de dizer Do que é ser fiel ao pouco So we can see the answers to that now When you are faithful in small things You are going to be faithful in big things as well Só que o problema é que queremos começar no grande But the problem is that we want to start At the top At the big things E quando caminhamos com o Senhor Ele fala conosco So when we walk with Jesus He will talk to us E então sabemos E temos a convicção De que Ele nos falou conosco So we will have that conviction That He has spoken to us Não existe lugar melhor Ao andar com Deus There is no better place Than walking Than walking With Jesus E Deus quer te colocar Num lugar melhor And God wants to Put us in a better place Quando murmuramos Sobre o lugar Que Deus nos colocou When we mourn Too much About where God Has put in us Nós nos colocamos acima de Deus We place ourselves Above God Porque não cremos Que Ele tem o melhor Para nós Porque nós não cremos Que Ele tem o melhor Para nós Porque nós não cremos Que Ele tem o melhor Para nós Então o pecado Então pecamos E não somos abençoados E nós sim E nós não somos abençoados E o testemun Da nossa irmã É um grande exemplo disso E o testemun De nossa irmã Ela em nenhum momento Colocou o problema Acima de tudo